Oi gente, como prometido, eu vim aqui hoje começar a ensinar vocês a fazer calcinha. Eu vou começar a fazer pelo molde da calcinha P de adulto. É um molde muito bom, um molde que eu já usei, que eu uso, e que todo mundo que eu já vendi calcinha sempre gostava. Então vamos lá. Eu passei para essa folha aqui, para poder ficar mais fácil, para vocês poderem entender. Eu aproximei mais a câmera para poder ficar melhor vocês verem. Eu coloquei nesse papel aqui, meus retângulos já estão riscados, mas eu vou explicar para vocês certinho como fazer passo a passo. Primeiro, vocês vão riscar o retângulo da frente. Está aqui, frente P, frente da calcinha P de adulto. Vocês vão riscar o retângulo de 23 centímetros por 19. Aí vocês vão fechar ele. 23 centímetros por 19, certo? Quando vocês fizerem o retângulo de vocês, vocês pegam a régua, aí vocês vêm aqui, desse pontinho aqui inicial, vocês vão marcar 16 centímetros, que é esse ponto aqui, 16 centímetros, certo? Depois que vocês marcaram o primeiro ponto, que é 16 centímetros, vocês vão vir na parte de cima, nesse outro pontinho aqui, olha, e vão daqui para cá, vocês vão marcar 14 centímetros. Não sei se estão dando para vocês verem, mas eu marquei aqui, ó, 14 centímetros. Desse ponto aqui inicial aqui também, aqui para cá, desse lado aqui, vocês vão marcar, está vendo, 4 centímetros. Tem um 4 aqui, viu, gente? 4 centímetros. E desse último ponto aqui, que é o ponto da lateral, do canto, aqui em cima, vocês vão marcar de novo, 16 centímetros, viu? Pronto. Depois que vocês fizerem essas marcações dos pontos 16, 14, 16 e 4, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar o 16 ao 14, arredondando, ó, vocês vão chegar aqui, ó, tá vendo? Arredondando. Viu? Pronto. Depois que vocês ligarem o 16 ao 14, vocês vão vir do 14 ao 16 com a régua, porque esse não é arredondado. Vocês vão chegar aqui, ó, e ligar do 14 ao 16, viu? Do 16 ao 4 aqui embaixo, vocês vão ligar, ó, arredondando também. Vocês tentem fazer o máximo, a abertura da calcinha da calcinha. Certinho, gente? E aqui ao 4 é a parte do fundo, viu? Então, esse daqui é o molde da frente da calcinha, viu? Com essas medidas para vocês fazerem a parte das costas, vocês vão fazer o retângulo de 29 centímetros por 19, certinho? 29 por 19, ó. Você está dando para vocês verem? Bom, o que vocês vão fazer? Do ponto inicial, desse ponto inicial, vocês vão pegar a regra de vocês e vão marcar 22 centímetros, certinho? Olha lá, 22 centímetros. Depois que vocês marcaram 22 centímetros, vocês vêm nesse ponto daqui de cima, daqui para lá, vocês vão marcar 16 centímetros. Certinho, gente? Desses 16 centímetros, agora o que vocês vão fazer? Desse ponto aqui de baixo, vocês vão botar a regra e vão marcar 20 centímetros, viu? 20 centímetros. Do ponto inicial, aqui vocês vão marcar para lá 4,5, que aqui vai ser o fundo da calcinha, viu? Ah, o que vocês vão fazer? Depois que vocês anotarem a mesma coisa da parte da frente, que vocês anotarem os 4 pontos, 22, 16, 20 e 4,5, vocês vão ligar eles. O pontinho de cima desse, vocês liguem arredondando, ó. Tá vendo? Gente, se vocês tiverem aquela regra da curvinha, melhor ainda, certo? Se vocês também querem pegar o molde dela na internet, ou então se vocês acharem papelaria, também é bom, viu? Ó, vocês vão pegar do ponto 16 ao 20 e vai ligar. Despertinho. Depois que vocês ligarem aqui, vocês vão vir aqui no 4,5 e ligar ao 20. O que vocês vão fazer? Ó. Tá vendo? Vocês vão ligar. Depois, quando vocês forem cortar, vocês podem acertar, vão poder ficar bem certinho, viu? Bom, pra fazer o fundo da calcinha, e para vocês poderem fazer o fundo da calcinha, vocês vão fazer um retângulo de 13, 13 centímetros por 9. Vamos fechar o retângulo. O que vocês vão fazer? Aqui na parte de cima, que está marcando 9 centímetros, vocês vão marcar meio centímetro pra cá e meio centímetro pra cá. Eu marquei o meio, então, ficou meio pra cá e meio pra cá. Ao total, ficou 8 centímetros a parte de cima, viu? Agora, vocês vão ver aqui e marquem, ó, 6,5, que é a metade de 13, né? Quando vocês marcaram 6,5, vocês vão lá e marcam pontos de 6,5. Vocês vêm aqui no ponto e marcam 1 centímetro pra dentro. Ó, vocês estavam vendo pra vocês verem 1 centímetro pra dentro. Vem aqui do outro lado também, vem onde é que está dando, 6,5 centímetros, que é aqui. E, olha, vem aqui 1 centímetro certinho e tiram 1 centímetro. Agora, o que vocês vão fazer? Do ponto meio ao risco que vocês fizeram de 1 centímetro, vocês vão ligar. Ó, liguei, viu? Vai fazer do mesmo jeito na outra parte. Certo? Depois que vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar desse ponto aqui e vão ligar no último ponto do retângulo de vocês. ó lá, ó. Vem aqui e liguem. Pronto. Aí, é só cortar. Aqui é o fundo inteiro da calcinha, é o fundo inteiro. Aqui é uma parte das costas e aqui é outra frente. Eu vou cortar e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, já cortei o meu molde. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha. Você está dando pra vocês verem? essa daqui é a parte da frente. Tá vendo? A parte da frente ela é menor mesmo. Tá vendo? Ela é menor mesmo. Porque a parte do fundo ela vem pegando bem aqui em cima. que a parte fica bem forradinho. Viu? A parte das costas ela tem que ficar maior, né? Do que a parte da frente. Que a parte da frente ela é mais cavada. ó, aqui deu certinho. Tá vendo? Deu certinho. Viu, gente? E o fundo o fundo eu tirei inteiro. Eu dobrei aqui pra vocês poderem ver. Tirei não. Mostrei pra vocês como é que faz inteiro, né? Olha. Dá certinho. Tá vendo? Aqui a parte da frente que é a parte onde está com 8 centímetros e a parte das costas que é a parte onde está com 9 centímetros. Viu? Tirei também só a metade do molde, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar a folha. Vocês vão dobrar a folha. Colocar o molde de vocês em cima e riscar pra vocês tirarem o molde inteiro. No caso o molde é assim, quer ver? Olha. Porque assim eu acho mais fácil pra vocês poderem riscar na hora que vocês tiverem cortando a calcinha de vocês. Viu, gente? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal e deixem seu like. E nos próximos vídeos eu estarei ensinando a vocês o molde da calcinha M de adulto e da calcinha G de adulto. Essas calcinhas são muito boas. Elas são bem altas. Então assim todo mundo que eu já vi de até hoje todas gostaram. Viu? Então gente tchau, tchau. Se inscrevam no canal.